A CIDADE NO BRASIL 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 Peço desculpa Agora bloqueei com o nome A Jaleca A Mariana Jaleca Também Houve ali várias jogadoras Que o Marítimo foi buscar E que reforçam ali o plantel E que lhe dão um equilíbrio Que a época passada Eu acho que estava a faltar Lá está O Racing Power É uma equipa com um poderio financeiro Diferente Relativamente às equipas Que teoricamente estariam Ao mesmo nível E reforçou-se também Com nomes interessantes A Ana Rocha A Neuza Buzugo Matilde Figueiras Teve ali vários reforços interessantes Mas lá está isto Depois em campo é 11 para 11 E o Damaense demonstrou isso E foi um jogo Por acaso vi esse jogo Foi um jogo muito competitivo E se o Racing Power A partida seria Seria favorito Em campo O Damaense deu uma grande resposta E acabou por fazer A reviravolta E conseguir mesmo os 3 pontos Acho que vai ser uma época Muito interessante Principalmente ali Nos lugares médios da tabela Acho que vai ser muito escutado Para além do Lank Que este ano parece partir Um bocadinho atrás Dada a evolução toda que houve Estar com muitas jogadoras Da formação Jogadores sem experiência Ao mais alto nível Parece-me que Não há assim Nenhuma clara candidata À descida O Oriense também se reforçou Com alguns regressos Tem ali muitas jogadoras jovens Jogadoras jovens também Com um grande potencial Que vieram Por exemplo Do Sporting Benfica E vai ser Interessante Nós tivemos Uma supertaça Bastante equilibrada Entre o Sporting Benfica Que terminou nos canaltis Se calhar Passas agora Primeiro a ti Margarida Queria-te perguntar Porque o Sporting Entrou na primeira jornada Uma vitória categórica O Benfica também venceu Ainda com menos facilidade Se é possível Alguém a juntar-se à luta Ou será na mesma Invitamente uma luta Entre estas duas Assim O Braga Tem sempre algo a dizer O Benfica Reforçou-se bem Saíram ali nomes Importantes Seu Ana Vitória Seu Chloe Que são jogadoras difíceis De substituir Principalmente Para mim A Chloe Lacaz Que era A melhor jogadora do campeonato Mas foram buscar ali Algumas jogadoras Importantes A Alidou Que para mim Também foi das melhores jogadoras Da última época Foi um reforço importante Para o Benfica O Sporting Também conseguiu Fechar ali Alguns reforços Muito interessantes Estou fã Vi dois jogos Estou fã Da Olivia Smith Do Canadá Acho que vai ser Uma peça muito importante No plantel do Sporting E todos estes reforços Permitiram que o Sporting Tivesse uma coisa Que eu acho que estava a faltar Um bocadinho o ano passado Que era a profundidade No plantel Agora já temos Um maior equilíbrio Para a maioria das posições E o ano passado Isso notava-se De alguma falta De profundidade Em determinados pontos Da época principalmente Depois de lesões Cansaços Por isso acho que Esta luta hoje Vai ser interessante Vai ser mais interessante Do que nas últimas épocas Braga Tem sempre algo a dizer Tem uma equipa Muito competitiva Tem um treinador Que Que gosta Gosta muito de ganhar E transmite muito isso Aos seus plantéis Como o trabalho Que ele fez o ano passado No Damaense Que colocou a equipa A competir igual para igual Muitas vezes com os grandes Mas Não sei O Famalicão Também está Está encrescendo Vamos ver como é que A época se desenrola Mas será sempre Uma luta 2, 3 Neste momento Acho que ainda é muito cedo Para também percebermos Se haverá que outra equipa Com capacidade Para entrar na luta Mas parece-me Que estará mais Resignada a esses 3 candidatos Cristiano Faço-me uma pergunta semelhante Se calhar um bocadinho Mais focado No Sporting Porque teve um início Bastante bom Disputou a supertaça Perdeu só nos penaltis E depois teve esta vitória Por 8-0 Na primeira jornada Lá está Se poderão Almejar A ser campeãs Este ano Sendo que no ano passado É verdade Pocaram em segundo Mas ainda há alguma assistência Se o Benfica dominou Se este ano As contras Poderão ser um bocadinho Mais equilibradas Eu acho que sim Apesar de lá estar O Benfica partir sempre Como favorito Dado é tricampeão E acho que se calhar Tem o Pantelo Não sei se é melhor o Pantelo Porque eu acho sempre Que é difícil avaliar Essas coisas Mas tem o Pantelo Muito equilibrado E lá está Eu acho que apesar De terem perdido a Chloe Que lá está Era a melhor jogadora Do campeonato E há na vitória Acho que se calhar Vão aparecer outros jogadores Eu acho que por exemplo Aqui e Castiano Acho que se calhar Sem essas duas peças Sobretudo sem a Chloe Vai forçosamente Entre aspas Ter que crescer em campo Ou seja Eu acho Aqui que é uma jogadora incrível Tem um potencial fantástico É uma das melhores jogadoras De Portugal E do campeonato Mas acho que lhe falta Se calhar Tipo Qualquer coisa Para subir o nível Ou seja Lá está Porque também A própria idade Ela tem 20 anos É normal Está a crescer E está a aprender E acho que se calhar Acho que Tendo essa responsabilidade De assumir mais o jogo Do Benfica Acho que se calhar Pode ser Pode capultar A própria jogadora Pode capultar o Benfica Para outro nível Também Em relação ao Sporting Que era realmente a pergunta Eu acho que tem uma equipa Bastante Muito mais equilibrada Do que no ano anterior Como falou a Margarida Também fiquei muito fã De Olivia Smith Apesar dela ter entrado Pouco tempo E de termos visto pouco Eu acho que ela também Teve lesionada Creio É uma jogadora Que entusiasma Bastante E lá está Eu acho que é daquelas jogadoras Que vai evoluir Ao longo da temporada Porque ela veio Da escola Ela veio Das escolas universitárias Dos Estados Unidos Ou seja O nível profissional Em comparação Com as escolas universitárias É diferente E acho que Quando se ela adaptar Ao futebol profissional Provavelmente vamos ver Outra Olivia Smith E lá está Se calhar Muito do que o Sporting Pode fazer esta temporada Pode passar por ela Um reforço Que eu acho que Não é um reforço Mas que pode contar como tal É a Maísa Correia Para mim É talvez O melhor jogador jovem Da sua geração E lá está Eu acho que Nós falamos muito Por exemplo Do regresso A Fátima Pinto Da Olivia Smith Da Jacinta Da Andrea Norwin Mas lá está Eu acho que A Maísa Correia Pode ser Um dos reforços Do Sporting Neste campeonato E quiçá A revelação do campeonato Porque é uma jogadora jovem Mas que Apesar dos seus 16 anos Apresenta já Um conhecimento do jogo Muito maduro Seja nas suas ações Na forma como lê o jogo Tem muito 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 talento E lá está Eu acho que Uma das coisas Que ela também está a apresentar Nesta temporada É golo E acho que pode ser Realmente Uma adição incrível Ao ataque do Sporting Que lá está A meu ver Eu acho Que lhes falta Uma avançada goleadora Porque eu sei Que eles têm a Diana Têm a Ana Capeta Que são avançadas Fantásticas Mas acho Que não são Aquelas avançadas Ditas goleadoras Lá está Eu acho Que Não sei Eu acho Que se calhar Faltava uma avançada E acho Que se calhar A Maísa Pode aparecer Muito nesse papel Muito bem Para finalizarmos Esta questão Da Liga IPI Vou-vos fazer uma pergunta Se calhar Pegar um bocadinho Desprevenidas Mas se conseguiriam Também aquilo Que foi uma amostra Muito pequena para já Eleger a vossa Contratação favorita Toda a Liga Se calhar Se eleger um nome À data Se calhar Pegue por ti primeiro Cristiana Não sei se consegues Eleger assim Uma jogadora Sim É muito difícil Porque Ainda vimos muito pouco Se calhar Uma é difícil Acho que vou Assim ficar Por duas Talvez Oliveira Smith Porque também É muito curiosa Para ver Para ver O que é que Ela nos pode Demonstrar E pode ensinar Português E também André Falcão André Falcão Tem um currículo Incrível É provavelmente A jogadora Com o melhor currículo Que passou por Portugal Mas teve Tem uma Uma carreira Muito marcada Por lesões E acho que Se as lesões A deixarem Mostrar a sua qualidade É uma jogadora Para fazer a diferença Não sei se tens Algum destes nomes Alguma jogadora Para mim Seria sempre Um dos nomes Mas a Cristiana Já disse Por isso Vou escolher Eu acho Que o regresso Da Malu Schmidt A Gaia Ao Valadares É uma grande Contratação Porque é uma Uma avançada Que tem muito golo E que fez muitos golos Já no Valadares Foi sempre muito determinante Na equipa E no campeonato Depois Há outra Outra jogadora Que eu sou fã E eu acho Que foi Uma grande Contratação Do Benfica Foi a Maria Asmina Lido Não sendo Uma Chloe Lacasse É também Uma jogadora De seleção Canadiana E é uma jogadora Que nestes primeiros jogos Já tem Marcado vários golos E tem demonstrado Que vai ter Muito impacto No jogar Da equipa Do Benfica Por isso Eu ficaria por estes dois nomes Para já Muito bem Vamos continuar a falar Do futebol feminino Em Portugal Mas agora A seleção Margarida Passo a primeira palavra Agora Portugal Depois de uma grande campanha No campeonato do mundo Estragou-se na Liga das Nações Perdeu a primeira jornada Mas conseguiu a primeira vitória Frente à Noruega Por 3-2 Por que é que isto Te faz sentir Orgulho E também Como é que Prevês agora Também o resto Do grupo Orgulho É claramente A palavra que define Tudo aquilo Que a seleção Tem feito até agora Eu confesso Infelizmente Não consegui ver Nenhum dos jogos Fui ouvindo Umas opiniões Aqui e dali Sei que Que nos batemos bem São duas seleções De grande relevo mundial Que era a França Que era a Noruega Neste caso A França Conseguiu Soberpor-se A nossa seleção Conseguiu Fazer dois golos Aproveitando Dois erros nossos Na saída de bola Na construção Um erro Da Patrícia Moraes Ao colocar a bola No primeiro golo E depois um erro Da Catarina Matos Então um erro No segundo golo Mas Portugal Criou oportunidades Portugal atacou Portugal Teve oportunidades Para marcar golo Poderia ter reduzido Acabámos por perder 2-0 Mas acho que Saímos de lá Não com o sentimento De ver cumprido Porque não o cumprimos Não conseguimos a vitória Mas com orgulhos Daquilo que foi feito Contra a Noruega A jogar em nossa casa Embora a seleção Noruega Esteja completamente Recheada De grandes nomes E grandes talentos A verdade é que Como equipa Tem vindo a dar pouco E Portugal Sobre aproveitar isso Sobre jogar Como joga sempre Unida A seleção jogou Pelos resumos que vi Pelo que tenho lido Jogou bem Conseguimos criar Oportunidades de golo Conseguimos responder A uma desvantagem E acabámos por Conseguir dar a volta Ao resultado E conquistar Uns importantíssimos Três pontos No restante grupo É a Áustria Isto não estou a erro Que também faz parte Do grupo É uma seleção complexa A seleção da Áustria Não é uma seleção fácil É uma seleção muito complicada De jogar Portanto que A Noruega Empatou também Com a Áustria Não conseguiu a vitória E a França Só venha por um zero Se não estou a erro Por isso vai ser um jogo Muito duro Vamos ver Como se vai desenrolar O grupo Eu acho que temos Possibilidade de Fazer mais do que Estes três pontos Pelo menos Mais uma vitória E um empate Acho que conseguimos Vamos ver Acho que é muito Passo a passo Sabendo que Elas vão dar sempre o melhor E que estamos em crescendo E vai haver Fases em que estamos Em completo crescimento E aí depois Parece que deixa ali Um bocadinho E depois volta a subir Faz parte do processo E acho que A nossa seleção Tem todas as armas Para poder crescer Para poder continuar A fazer o seu caminho E ir pouco a pouco Conquistando o seu lugar Na Europa E no mundo Muito bem Cristiana Não sei se Tiveste a oportunidade De ver Uma ou a totalidade De jogos Mas sim Se por aquilo que viste Se acreditas também Que Portugal Pode pelo menos Manter Conseguir a manutenção Nesta Liga A Liga das Nações E também Falarmos um bocadinho Daquilo que foi Estes dois jogos E essa primeira vitória Concordo com a Marília Felizmente tive a oportunidade De conseguir ver Os dois jogos Acho que fizemos Os jogos Muito personalizados Num jogo com a França Eu acho que entrámos Não foi bem com receio Mas se calhar talvez Não é bem receio Mas talvez também Respeito pelo apressário Porque lá está a França É uma das melhores Seções do mundo E estavam a jogar em casa E desde cedo Quiseram assumir o jogo Mas mesmo assim Eu acho que nós conseguimos Sempre demonstrar Muita qualidade Muita personalidade Muitas vezes Ou seja Também querer assumir o jogo Mesmo muitas vezes Não conseguindo Mas lá está Acho que faltam-nos assim Se calhar tipo A verdade é que não tivemos Muitas oportunidades com a França Mas eu acho que se calhar Tipo se tivéssemos conseguido Por exemplo Aquela da Ana Capeta Que quase que ele deu em golo Muitas A maioria dos adeptos E dos próprios Telespectadores Se calhar se a bola Tivesse entrado Se calhar Podíamos ter competido Muito mais nesse jogo Se não me retomir Nessa altura Eu acho que estávamos Estávamos a perder por um zero A pena Ou seja Se calhar se esse gol Tivesse entrado O jogo Poder ter tido outro resultado No entanto Com a Noruega Conseguimos mostrar Uma personalidade muito boa A jogar em casa Acho que Quisemos muitas vezes Assumir o jogo Não tivemos medo De ter bola Tivemos bastante juventude no Onze Gostei muito de ver Pela primeira vez A André Jacinto A titular Num jogo Desta importância Digamos assim Acho que esteve muito bem Seja a construir Seja A cortar E a parar Os contra-ataques adversários Acho que tivemos Mesmo muito bem Acho que por vezes Falta um bocadinho De calma No último terço Para decidir Alguns Alguns lances Acho que tivemos Oportunidades Para fazer mais golos Sem ser de bola parada Acho que tivemos Acho que lá está Eu acho que o que falta Esta seleção Para Não é bem sobre o nível Mas acho Para aumentar A sua capacidade A sua capacidade É tentar finalizar Mais as oportunidades Que tem Porque nós temos conseguido Criar muitas oportunidades Muitas Criar ocasiões de golo Só que depois Às vezes no último terço Não sei Parece que nos atrapalhamos um pouco E falta um bocadinho de calma Na altura De decidir Decidir esses pormenores Porque lá está Eu acho que nós temos Muitas jogadoras de qualidade Temos um misto de seleção De qualidade Com jogadores jovens E acho que temos mesmo Os ingredientes necessários Para continuar a evoluir Na escala Do futebol feminino E lutar com as melhores Porque Portugal é uma equipa Que tem conseguido sempre Debater-se Igual para igual Com as melhores Censas do mundo O jogo com os Estados Unidos Foi prova disso E acho que só temos Que continuar a crescer E acreditar nesta equipa Peço desculpa Um minuto Às vezes É complicado Não, como eu dizia Acima de tudo é isso É continuar a acompanhar Esta evolução Do nosso futebol feminino Que tem muito ainda Por onde poderá Já cresceu muito E por este caminho Continuará a crescer Também só deixar aqui Também é Esse detalhe De que os próximos confrontos Frente à Austria São agora no final Do próximo mês de outubro Em que a seleção Nacional Voltará a jogar Para a Liga das Nações Fata-nos falar De um assunto Que não é dentro do campo E que é bastante lamentável Mas que merece também Um pouco da nossa atenção Dos nossos Do nosso país vizinho Na seleção Espanhola De futebol feminino Em que O caso Luís Rubiales Deu muito o que falar Nos últimos tempos E que também não se teve A oportunidade de falar aqui Se quiser passo primeiro A ti Margarida A palavra Depois de algum Tempo De alguma confusão Em que o próprio Luís Rubiales Dizia que não Se iria a demitir Acabou por acontecer Depois também De muito esforço Do plantel Feminino Que também teve um papel Importante nisso Como é que Reages a toda esta Situação E de que forma É que isto poderá Também Ter um impacto Depois no futuro Noutras seleções Se isto poderá ser Um caso que Pior que tenha sido Sirva de exemplo Pelo menos Para que não se Volte a acontecer Algo Sim Infelizmente Este caso Não é o único Da seleção espanhola Nem é o único Do futebol Não é exclusivo Do futebol São situações Que com maior Ou menor visibilidade Acontecem todos os dias Por todo o mundo O facto de isto Ter acontecido No palco Que aconteceu No momento Que aconteceu E com a seleção Que foi vítima Destes abusos Serve aqui Um bocadinho De trampolim Para que se faça Alguma coisa Efetiva Para que se haja Os problemas Da seleção espanhola Não eram de hoje Nem de ontem Já se arrastavam Há muito tempo E eu acho Que esta atitude Do Rubialas Foi apenas O reflexo De toda aquela Sensação De impunidade E de poder Absoluto Que ele tinha Ou que ele sentia Perante todas Aquelas jogadoras Que deu a liberdade De achar Que era Pronto Era normalíssimo Agarrar uma jogadora E dar-lhe um beijo Na boca No meio de uma celebração Gostava de ter visto Fazer isso ao Sérgio Ramos Por exemplo Deixaria interessantíssimo Não era correto Tal e qual E nunca iria acontecer Porque o Sérgio Ramos é homem E ele também Ponto Infelizmente Esta situação Tem-se vindo a arrastar E tem tirado o foco Daquilo que é realmente importante Que é A vitória da seleção espanhola Que demonstrou Que com Ou sem treinador Porque aquela vitória Foi delas Elas têm capacidade Para ser campeãs Do mundo No meio de um clima Completamente tóxico Elas conseguiram ser Campeãs do mundo E isso tem muito Se lhe diga E depois a coragem Que tiveram De cerca de 80 jogadoras Assinar um comunicado E rescindir Entre aspas Com a seleção nacional Recusar-se a ser chamadas A seleção nacional Enquanto Os problemas continuassem E certas pessoas Lá estivessem Foi um ato De grande coragem Que demonstra Que nós não devemos Ficar caladas O abuso de poder Não pode continuar O machismo Não pode continuar E nós Temos Que Que falar Seja eu Seja a Alexia Putelhas Todas nós Temos uma voz E elas Têm um palco Para Para exprimir Essa voz Usaram-no De forma extraordinária Algumas das jogadoras Ainda se recusam A voltar à seleção Que é natural Ainda não Não houve mudanças Suficientes Para que elas Acreditem Que isto não será Passageiro E que as mudanças Vão ser mesmo Estruturais E para o futuro Mas Eu acho que Passo a passo As coisas vão começar A mudar Infelizmente Teve que acontecer O que aconteceu Infelizmente Ainda há muita gente A dizer que foi só um beijo Ou que ela se meteu a jeito E este machismo Estrutural Da nossa sociedade Ainda tem Tem longas batalhas Temos longas batalhas Pela frente Para conseguir acabar Com isto Eu confesso Que é um caso Que me dá Aqui muita revolta E que Felizmente As coisas Vão-se começando A ver mudanças Vão-se começando A ver algumas mudanças Ainda são muito leves E algumas ainda Para mascarar Os problemas maiores E para saber Para inglês ver Tal como A nomeação Para mim Da selecionadora espanhola Que sendo o braço direito Do Vilda É chamada A meu ver Ela foi nomeada Sancionadora nacional E não estou a duvidar Da qualidade dela Atenção Mas ela foi nomeada Por ser mulher E o ideal Num caso destes Era Depois de uma Situação em que se abusa De uma mulher Chama uma mulher ao poder Para do tipo Não Nós aqui tratamos Todos por igual Não é Mas essa É a minha opinião E teria muito mais A dizer Mas que Neste momento Ainda vai ficar Para mim Foi E agradeço E agradecemos Todas a intervenção E como disseste E muito bem E passando para ti Depois também Cristiana É um caso Que transcede O futebol E que se verifica Em muitas outras situações Lamentavelmente Peço também Uma reflexão Sobre isto Que infelizmente Tal como a Margarida Disse muito bem Mancha aquilo que foi Um grande feito Da seleção espanhola E que merecia muito mais Do que Ver esse Esse grande feito Afrescado por este Terrível caso É sim A Margarida Eu acho que disse Praticamente tudo Acho que teve uma Releção acertada E acho que falou Tocou nos pontos Cruciais Tenho mesmo Pena Digamos Que Por exemplo Se fale mais disto Do que se devia falar Que é futebol Do título de campeão do mundo Da história que a Espanha fez Mas ouça Acho que O facto de elas Terem sido campeões Do mundo Também nos deu Uma maior voz Uma maior visibilidade Para alertar Para os problemas Que haviam Dentro da estrutura Da Federação Espanhola E acho que Por exemplo Toda esta história Todos estes acontecimentos Se viram também Para unir As jogadoras Porque se calhar Enquanto antes Vimos um bocadinho Algumas Alguns atritos Entre se calhar Clubes Ou jogadoras Nós vimos Na seleção espanhola Vimos uma seleção Muito unida Onde estavam todas A lutar Pela mesma causa E subia-se em campo E fora dele Que fosse uma jogadora Quem estivesse em campo Ou quem estivesse no banco Estavam todas a torcer Pelo mesmo objetivo E o facto de elas Terem conseguido vencer A Suécia Mesmo dormindo Quatro horas Porque estiveram Até às Cinco da manhã Em reuniões A ver estes problemas Internos da Federação Demonstra que estas jogadoras Têm uma fibra enorme E que para além De excelentes futebolistas São ainda melhores pessoas Então acho que São também um exemplo De luta Não só Para as jovens jogadoras De Espanha Mas também Para Acho que Para o mundo inteiro Para as jovens jogadoras Do mundo inteiro E para todas as mulheres A demonstrar Que têm uma voz E que devem sempre Lutar pelo que acreditam Gostava também De salientar As homenagens bonitas Que todas as seleções Fizeram em relação A este caso Da Espanha E da Jenny Acho que Se acabou Veio para ficar E acho que Que Esta vitória da Espanha É também uma vitória Que vai dar Uma maior visibilidade A este machismo Que existe muitas vezes No futebol feminino E na sociedade em geral Mas que veio também Dar uma voz E se calhar Por exemplo Este caso da Espanha Vai servir para que Outras seleções E outras jogadoras Se emponham também Para lutar pelos seus direitos Sabem disso acontecer Creio que Na seleção da Venezuela Penso E também lá está Na seleção da Zâmbia Ou noutras seleções Que estão cada vez mais A lutar pelos seus direitos E pela igualdade Entre a seleção masculina E a seleção feminina E acho que Este acontecimento Serviu Vai ser também Digamos que Uma Um alerta Para que Daqui em diante Acho que Tenhamos outra Outra Proponderância E se calhar Outra forma A agir Nestas situações Terminamos com estas Duas Importantíssimas Mensagens Sobre este caso Deixem-me só também Dizer que Podem seguir o trabalho Da Cristiana Pina E da Margarida Bartolomeu Pelos mesmos nomes No Twitter E não se esqueçam também De visitar o Fairplay Para lerem As notícias De ambas Sobre o futebol feminino E tudo mais Aquilo que vos Interessar Ficamos por aqui Agradeço mais uma vez Cristiana Margarida Foi um prazer Estar aqui A conversar convosco Não sei se querem Deixar mais algum Pelo final Se não Vemo-nos Numa próxima Não, acho que não Obrigada Sim, obrigada Pelo convite Mais uma vez Tchau 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 Tchau